Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, por mais que o assunto tenha se transformado de uma grande divergência numa enorme unanimidade, acho que merece ser feito aqui um registro. Senhor presidente, desde ontem, quando foi anunciado a votação desta emenda, quem estava na reunião preparatória pode testemunhar. Deputado Calício, eu só vou prorrogar a sessão para continuarmos o debate. Pelo menos. Quem estava ontem na reunião e um bom número de deputados estavam presentes, eu já esboçava a preocupação com a brecha e com a porteira bem larga que nós poderíamos aqui, até de forma de boa vontade, abrir para que nós começássemos o desmantelamento das carreiras de Estado. Porque na medida em que você abre a perspectiva de um funcionário integrante da carreira do Estado exercer essas mesmas atividades na atividade privada, na vida particular, evidentemente que qualquer um de bom senso irá saber que na vida particular, na vida privada, os encantos e as remunerações são bem maiores do que aquilo que ele já tem garantido muitas vezes, que não precisa muito esforço para receber. E eu não quero aqui deixar o governador Binho Marques de fora, mas eu quero dar a César o que é de César. Eu acho que o primeiro agradecimento por esta conversão de divergência e unanimidade nós devamos fazer ao líder do governo. Qual a razão? Porque a partir do momento que nós expressamos a nossa preocupação com esta possibilidade, o líder do governo imediatamente propôs a vinda da Procuradora-Geral do Estado, a doutora Nazaré. Em vindo a doutora Nazaré, imediatamente, ela acatou, aceitou, sem qualquer divergência, sem muitas discussões, de que nós deveríamos permanecer na Constituição, que é a nossa lei maior, que é a nossa lei mais permanente, que é a nossa lei mais segura do que as outras, de algumas vedações e de algumas concessões. Olha, quando eu fiz a pergunta à Procuradora, doutora Nazaré, se ela afirmava a existência de procuradores que fazem concorrência na iniciativa privada, eu errei apenas no número. Segundo ela e os seus demais procuradores, são 17 estados. a informação que eu tinha é que seria o 15. Portanto, agradeço até pela atualização do dado. E nesses 15 estados, deputado Moisés Diniz, são os estados aonde há a maior incidência de corrupção de procuradores. porque um procurador que representa o Estado, que fala com o desembargador em nome do Estado, que fala com o juiz em nome do Estado, e à tarde vem falar como advogado, aí é muito fácil. É covardia. Então, eu queria fazer esse registro, alguém já me disse para me aprender a dizer a palavra registro, eu só falo registro, fazer esta anotação de que é um avanço. E nós, aqui na Assembleia, estamos inscrevendo um capítulo importante na nossa Constituição. Porque nós seríamos os avalistas, nós seríamos as pessoas que permitiram que no futuro os nossos procuradores passassem também a fazer concorrência com os advogados nas portas das delegacias e nas portas dos tribunais. E, de forma sábia, de forma inteligente, o governo poderia muito bem usar a maioria, ter os 15 votos necessários, e a gente ficar aqui num bate-boca interminável, e depois a matéria seria aprovada. mas o mais prudente, o mais correto foi permanecer do jeito que estava. Quem presta serviço ao Estado, recebe bem dos cofres do Estado, não pode de forma nenhuma fazer concorrência e exercer atividades particulares. Se isso fosse permitido, nós teríamos que abrir mão também aos defensores, nós teríamos que abrir mão também aos procuradores, teríamos que abrir mão também aos professores de dedicação exclusiva. Portanto, acho, queria aqui registrar o meu contentamento com a catação desta emenda, com a aprovação do projeto, e parabenizar pelo avanço de termos na nossa Procuradoria Geral do Estado sob a chefia de alguém que é do quadro, de alguém que ingressou na carreira do serviço público por concurso, e não por alguém de fora, por alguém extra-quadro que não tem compromisso, que vem e vai e não tem sequer uma mudança para levar. O procurador da carreira, ele tem responsabilidade com seus colegas, os seus acertos serão elogiados, e eu vou concluir, seu presidente, porque ele permanecerá, mas, sobretudo, os seus erros serão muito criticados no momento em que ele deixar o posto do cargo em comissão. Queria aqui anotar e agradecer e parabenizar a postura da liderança do governo, a conduta da nossa procuradora, doutora Nazaré, dos procuradores que, sem qualquer divergência, entenderam de que nós precisamos deixar na Constituição, porque a Constituição é mais segura, a Constituição é mais permanente, ela precisa de mais força política para ser modificada. Era esse, seu presidente, o registro que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigado.